111, processo 48.500.0025.36.2017.10, trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório acerca da regulamentação da prestação do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica associada às instalações de transmissão em corrente contínua em alta tensão, CCAT. Diretor Relator, Thiago de Barros Correia. Em 11 de setembro de 2017, foi publicado aviso de consulta pública comunicar na abertura da consulta pública nº 12, 2017, para obter subsídios para aprimoramento da regulamentação do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica associada às instalações de transmissão em corrente contínua, conforme item 57 da Agenda Regulatória da ANEL do BN 2016-2018, com o período de envio de contribuições entre 11 de setembro de 2017 e 11 de outubro de 2017 por intercâmbio documental. Em 6 de novembro de 2017, devido ao término do mandato do diretor José Jurosa Júnior, o processo foi a mim redistribuído. É o relatório. Tem uma apresentação técnica que a Isabela vai fazer para a gente. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhores e senhores que acompanham essa reunião técnica, essa reunião pública. Meu nome é Isabela Vieira e eu vou fazer uma apresentação bem breve sobre esse processo. A proposta ainda é a abertura da primeira fase de audiência pública com análise de impacto regulatório. Então, é uma apresentação curta. A regulamentação trata da prestação de serviço de transmissão associado a instalações em corrente contínua, em alta tensão, que a gente colocou a sigla ICCAT. Bom, aqui só para falar um pouco do cenário atual, o que motivou levantar esse tema da regulamentação de corrente contínua. Até bem pouco tempo, o Brasil só tinha de instalações de corrente contínua, além de algumas interligações internacionais, os elos que fazem a interligação da usina de Itaipu, que sai lá de Foz do Iguaçu. Só que essas instalações têm um tratamento regulatório diferenciado. Então, por exemplo, elas não são sujeitas à regulamentação da qualidade. Não são sujeitas, por exemplo, à parcela variável. De 2008 para cá, alguns grandes conjuntos de instalações em corrente contínua foram licitados. Então, hoje, o país já conta com as instalações que fazem a interligação das usinas do Rio Madeira, ao sudeste. Então, tem back-to-back lá na subestação coletora Porto Velho. Dois elos de corrente contínua que saem de Porto Velho para Araraquara. E, na sequência, foram licitados os elos que fazem a interligação da usina hidrelétrica de Belo Monte. O elo de Xingu, a Estreita, já está em operação. E Xingu, Terminal Rio, em fase final de construção. E, além disso, temos duas interligações internacionais entre Brasil e Argentina, os back-to-back de Garabio I2 e de conversora uruguaiana, que hoje são equiparadas a transmissoras. E, além disso, no planejamento setorial, existe a previsão de novos elos. Então, com a licitação dessas novas instalações, qual é o problema regulatório que surge aí? Com o crescimento dessas instalações em corrente contínua, surgiram algumas discussões sobre se o arcabouço regulatório, que inicialmente foi desenhado mais com foco nas instalações de corrente alternada, se eles se aplicam, de fato, às instalações de corrente contínua. E aí, os próprios agentes setoriais, o ONS, começaram a levantar algumas preocupações, por exemplo, com a composição das funções de transmissão, com o próprio sinal econômico da parcela variável por indisponibilidade, e algumas coisas como requisitos mínimos de manutenção para essas instalações. Bom, então, desse conjunto de preocupações, esse assunto foi endereçado desde a agenda regulatória 2016-2018, e, desde lá, nós temos recebido contribuições do ONS, Abrat, Abdibe, Eletrobras, fizemos a consulta pública 12, de 2017, e fizemos várias outras visitas técnicas, fomos à subestação Coletora Porto Velho, fomos à subestação Xingu, e estivemos na China, conhecendo as instalações de corrente contínua da State Grid. Realizamos dois workshoppings aqui na ANEL, com a INES, com as transmissoras, e com a State Grid Corporation, da China. E, além de diversas reuniões técnicas, não só com agentes setoriais, Eletronorte, como também com um grupo Iberdrola, que, apesar de ainda não ter instalações de corrente contínua no país, tem instalações em desenvolvimento em outros países, como Canadá, Escócia, Inglaterra. Bom, do conjunto de estudos que nós vimos fazendo desde o final do ano passado, o que nós desenvolvemos foi uma análise de impacto regulatório, e aí é um conjunto de propostas de intervenção regulatória. Então, aqui a gente não traz proposta a proposta, para não ser uma apresentação extensa, mas, basicamente, o que está tratado na análise de impacto regulatório. São opções de composição de FT, e aí duas composições de arranjo estão destacadas no AIR, que é o arranjo polo e o arranjo bipolo. Também tem proposta de adequação dos requisitos mínimos de manutenção para essas instalações em corrente contínua. No que diz respeito ao sinal econômico da parcela variável, tem proposta de adequação dos fatores multiplicadores da parcela variável, tonelos fatores K, e também proposta de isenção para manutenção preventiva dessas instalações, e para substituição de transformador reserva, de forma similar ao que já é feito hoje para a corrente alternada. E, além disso, tem uma proposta alternativa de definição de franquia anual para as estações conversoras, aproveitando os critérios que foram estabelecidos nos editais de transmissão dessas instalações. Bom, do conjunto de propostas de intervenção regulatória, o AIR traz quatro alternativas. A alternativa 1 é a alternativa de não intervir, de manter a regulamentação vigente válida também para a corrente contínua. Tem duas alternativas muito alinhadas com o que está estabelecido hoje para a corrente alternada, fazendo pequenas alterações, principalmente em relação aos arranjos, que é a diferença da 2 para 3, a 2, N1 arranja o pólo, a 3, arranja o bipólo, e com algumas adequações do sinal econômico da parcela variável, mudando os fatores K, e trabalhando naquelas isenções de manutenção preventiva e substituição de transformador pelo reserva. E tem uma alternativa 4, que aí essa alternativa, ela é realmente diferente do que está regulado hoje para a corrente alternada, porque ela traz uma nova formulação da parcela variável, e ela é muito baseada numa franquia anual de isenção de PV em substituição a um conjunto de isenções específicas. Essa alternativa, ela é baseada nos critérios que foram estabelecidos nos editais de transmissão dessas estações conversoras, e também na norma técnica IEC 60-919, e na brochura CIGRE 590, ambas que tratam de desempenho de instalações de corrente contínua, e tem sido utilizada em diversos países do mundo. Bom, então desenhadas essas propostas e as alternativas, nós fizemos a proposta para o doutor Tiago, de, apesar da resolução normativa 798, que trata da análise de impacto regulatório, só entrar em vigência em 1º de julho, a gente já adotar o modelo da 798. Então, o AIR já foi feito todo de acordo com a resolução normativa 798, e a nossa proposta é submeter o AIR nessa primeira fase sem minuto de ato normativo, justamente para dar oportunidade para que os agentes setoriais e a sociedade consigam olhar para as propostas sem esse viés de olhar para a minuta do ato, para a gente conseguir ter uma discussão mais rica. Então, o objetivo dessa primeira fase é que realmente a gente consiga discutir as propostas de intervenção regulatórias ali postas, avaliar as alternativas regulatórias, de repente até receber novas propostas de intervenção regulatória e com o resultado dessa primeira fase da audiência pública, de fato, conseguir escolher a melhor alternativa regulatória para as instalações de corrente contínua. Obrigada. Obrigado, Isabela. O procurador já se manifestou sobre esse processo. Aqui, senhores, de fato, trata de uma abertura de audiência pública para análise de impacto regulatório. Quando a equipe propôs para mim essa abordagem, a gente não estava tão perto assim do dia 1º de julho, que acabou chegando bem pertinho. Mas já é uma ideia que a gente tinha trabalhado na resolução normativa de consultas e audiências públicas, em que a gente busca aumentar a qualidade da participação social e do engajamento com os stakeholders. Esse foi um processo bastante rico, inclusive nessa incorporação do aspecto tecnológico na percepção de como a regulamentação deve ser feita. Eu conversava mais cedo com o diretor Sandoval, ele participou inicialmente desse processo, e tem uma percepção bastante interessante, porque, de fato, são tecnologias que, na forma de operar e na forma como elas prestam serviço, elas podem ser tratadas de uma maneira única. Então, talvez seja o caso de ter uma regulação bem específica, que é o caso da alternativa 4. Também tem uma grande vantagem de ter uma coerência com o que foi colocado nos editais. Mas a gente não gostaria aqui de criar nenhum viés, porque foi muito interessante, ao longo das apresentações com a equipe, às vezes a gente pendia para o lado dessa alternativa 4, às vezes para o lado das demais. Talvez a única que ninguém tenha pendido seja a alternativa 1, que é não fazer nada, alguma coisa tem que ser feita. Mas, dada essa ideia de que parece que alguma coisa tem que ser feita, parece que é exatamente o caso que se necessita de uma audiência pública de AIR, antes da gente ficar discutindo o texto da norma. As opções, elas são bastante interessantes e não é claro exatamente qual é a melhor delas. Cada uma tem os seus prós e contras. Então, a nossa ideia é de fazer essa audiência pública com base nesse estudo apresentado pela equipe e mostrado agora pela Isabela. A ideia é, então, fazer uma audiência pública com prazo de 45 dias e no período que seja do dia 2 de julho até o dia 16 de agosto. A gente tem ainda algum tempinho para colocar as informações todas disponíveis. Então, se os senhores concordarem, eu vou direto ao dispositivo. Então, com fundamento em tal o exame no que consta o processo 48.500.0025.36.2017. Registro 10. Eu voto pela abertura da primeira fase da audiência pública, porque a segunda fase vai tratar da norma, com o objetivo de receber subsídios para análise do impacto regulatório, da regulamentação da apreciação do serviço público de transmissão de energia elétrica associada às instalações de transmissão em corrente contínua. Por intercâmbio documental pelo prazo de 45 dias e o período fica sendo do dia 2 de julho ao dia 16 de agosto. Eu voto. Em discussão? Então, eu queria só destacar a importância da gente discutir esse tema, porque a tecnologia de corrente contínua tem diversas particularidades, como as ilhas de filtros, as substações conversoras, que tornam muito difícil a aplicação dos regulamentos de corrente alternada para as instalações de corrente contínua. Eu falei isso porque eu estava na SCT quando a gente instruiu os leilões do sistema de transmissão do madeira. A gente tinha muito contato com o SRT e era sempre uma dificuldade muito grande a gente fazer essa transposição dos regulamentos para... A gente tinha que tratar nos editais caso a caso. eu acho que essa discussão trazer para uma norma, possivelmente, caso se decida para uma norma específica, eu acho que essa discussão é muito benéfica. E eu tenho quase convicção que, no final do processo, a alternativa não vai ser a vencedora, que a gente não vai votar por ela. Eu também queria contribuir porque, de fato, quando a gente estava na SCT, a grande dificuldade que nós tínhamos era exatamente que os casos dos casos de instalações de corrente contínua que nós temos no Brasil, elas tinham sido reguladas ad hoc em cada processo licitatório e cada instalação tinha a sua realidade tecnológica diferente. E o que aconteceu? O grande dilema era, no momento que você tinha que tratar um caso concreto, algumas vezes ele não se... ele não encontrava uma equivalência perfeita no edital e, quando nós transpunhamos para a norma, que é a 729, claramente não tinha uma equivalência. E as situações que você normalmente teria que optar pelo que estava previsto na norma, você imputava, às vezes, descontos bastante desproporcionais. E o que pode, realmente, trazer uma grande insegurança para os investidores nesse tipo de tecnologia em específico. Então, lá atrás, nós já tínhamos endereçado realmente esse ponto para ser estudado. Vimos aí que a CRT percorreu um caminho bastante exitoso, passando por conhecer cada uma das instalações, os fabricantes, discutindo isso internamente com as áreas internas da ANEL, com a área de fiscalização, com a área de concessão, com os fabricantes, com os concessionários. Então, eu concordo também com o Rodrigo que eu acho que a opção 1 definitivamente não será escolhida. e que, de fato, são instalações completamente diferentes e que, acredito realmente que talvez a opção seja tratar de forma separada. em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura da primeira fase da audiência pública com o objetivo de receber subsídios para análise do impacto regulatório da regulamentação da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica associado instalação e transmissão em CCAT por intercâmbio documental no período de 2 do 7 a 16 do 8 de 2018. Próximo item. 3 2 2